Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui compreendemos melhor o continente europeu. Essa é a primeira videoaula sobre a Europa Ocidental e trataremos dos países de industrialização clássica. Antes de começar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. A Inglaterra é um dos países que integram o Reino Unido da Grã-Bretanha, que é formado também por Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Essa união, liderada pela Inglaterra, contava com um PIB de 2,6 trilhões de dólares em 2017. No mesmo ano, seu IDH estava na categoria muito alto, com 0,922 pontos, e sua população era de 65,8 milhões de habitantes. A Inglaterra, parte de um conjunto de ilhas situadas no norte da Europa Ocidental, foi palco da primeira Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII. Tal movimento fez dela a maior potência industrial do mundo até o final do século XIX, quando foi superada pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Como resposta à diminuição de seu papel de importância na indústria global, a Inglaterra liderou a exploração das colônias na África e na Ásia. A Primeira Guerra Mundial marcou o fim da Inglaterra como principal potência econômico-militar do planeta, sendo ultrapassada pelos Estados Unidos, França e Alemanha. A retomada do crescimento só se deu após a Segunda Guerra Mundial, onde, com o apoio de investimentos estadunidenses por meio do Plano Marshall, conseguiu desenvolver importantes setores da indústria, como os de base, automobilístico e armamentista. Outro país que destacamos é a França. Em 2017, ela apresentava um PIB de 2,4 trilhões de dólares, um IDH de 0,901 pontos e cerca de 66,8 milhões de habitantes. Situada ao oeste da Alemanha e ao sul da Inglaterra, a França passou a ocupar, no final do século XIX, o lugar de potência mundial. Sob Napoleão Bonaparte, o país se constituiu também como importante potência militar, além de expandir seus domínios coloniais sobre a África e a Ásia. Confrontada pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o país buscou seu desenvolvimento industrial logo depois. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial que a França deu um grande salto econômico, impulsionado, sobretudo, pela agricultura e por vários setores industriais, como o aeronáutico, o automobilístico e o armamentista. No século XXI, a economia francesa passou a ter sua base no setor de serviços, diante da importante redução do setor agrícola. O acelerado crescimento econômico fez a França se tornar polo de atração de imigrantes, com destaque para aqueles vindos de suas ex-colônias africanas. Em busca de melhores condições de vida e de trabalho, esses imigrantes passaram a ocupar regiões periféricas no país, sendo os mais sujeitos ao desemprego e a viver em moradias precárias. A redução do crescimento econômico nos anos 2000 tornou ainda mais frágil a situação do imigrante, diante da diminuição dos benefícios dados pelo governo. Eles viram, então, suas condições de vida piorarem ainda mais, além de serem vítimas de racismo e xenofobia, aumentando os conflitos no país. Por fim, trataremos da Alemanha, país que em 2017 possuía um PIB de 3,6 trilhões de dólares, um IDH de 0,936, estando entre os maiores do mundo, e uma população de cerca de 82,5 milhões de habitantes. Localizado na área central do continente europeu, a Alemanha se viu dividida após a Segunda Guerra Mundial, cujo símbolo dessa separação era o Muro de Berlim. A Alemanha ocidental era apoiada pelos Estados Unidos e demais potências capitalistas no período da Guerra Fria e se beneficiou dos investimentos oferecidos pelo Plano Marshall. Com isso, o país adotou um diversificado programa de industrialização baseado na ciência e na tecnologia de ponta, permitindo o milagre alemão, caracterizado pelo crescimento econômico acelerado entre as décadas de 1950 e 1970. A Alemanha oriental, por sua vez, ficou vinculada à antiga União Soviética, que ajudou na sua reconstrução pós-guerra e na implementação de uma indústria de base. Com a economia pouco desenvolvida, o lado oriental da Alemanha sentiu os impactos da crise do mundo socialista a partir da década de 1970, em contraste com a sua contraparte ocidental. Em 1989, os alemães dos dois lados derrubaram o Muro de Berlim, abrindo o caminho para a reunificação do país no ano seguinte. Tal movimento desacelerou o crescimento alemão, sendo ele retomado no final da década de 1990. Esse crescimento foi fundamental para o avanço da União Europeia e o fortalecimento da economia do bloco. Hoje, a Alemanha é a maior potência industrial e econômica da Europa e possuía o quarto maior PIB do mundo em 2017. Tal situação deu ao país o comando geopolítico do continente e permitiu o oferecimento de melhores condições de vida à sua população, além da atração de grande número de imigrantes. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela te ajude em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!